Música Mas aí do nada, numa situação orgânica, acontece uma música? É tipo, vai rolar um show, aí eu entro e toco Aí vou gravar uma música, aí mostra eu tocando Aí tô triste em casa, toco um piano assim Meio que dentro da cena É um chuveiro? Não, isso não Não, isso aí não tem não Gente, eu quero perguntar pra vocês sobre shows Vocês fazem shows em várias cidades E eu queria saber alguma situação engraçada que já aconteceu Ou com fã Ou com alguma coisa engraçada que já aconteceu Com fã, gente, por favor, conta com fã O sorteio é bom Ah, mas isso é velho Alguma louca ou uma que assustou vocês, sei lá Mas é isso, vocês vão ser submetidos a perguntas aqui Que vocês já estão cansados de responder, eu imagino Não, mas é bom, é bom, é velho A gente já contou essa história, já Não tem nenhuma outra? Não, se tiver outra Não, a gente conta essa A gente conta essa e outra Tá, é que uma vez o meu fã jogou um sutiã no palco E a gente viajou por anos com esse sutiã na mala Dá sorte, assim, sacou? Achei muito legal Mas a gente passa por muita coisa Só que eu, mano, eu esqueço na hora de contar, assim Pô, a produção podia ter me avisado aí Pra reunir umas histórias boas aí, né? Fica pra próxima Mas eu não, mano, eu não lembro Vamos lembrar, Zani Faz essa força tarefa aí Tô tentando, tô tentando Vai Minha memória é hora Vamos, Zani Algum erro de vocês, engraçado? Porra, tem um Bem que se quis Nossa Pode contar, eu acho que vai ser mais legal ainda O ano era 2018 E a gente foi tocar no palco principal do Sarará Que é um festival em BH gigante Com a Tchoreia Com a Tchoreia, é E aí era um show pra, tipo, 20 mil pessoas E aí a gente foi subir no palco e a gente tava muito nervoso E a gente não tinha uma equipe muito estruturada ainda, sabe? O Rode que tava lá não era o nosso E a gente subiu pra tocar, assim E, tipo, a guitarra do Zani tava completamente Cara, você olha, assim, 20 mil pessoas Aí você vai, você entra Beleza Aí você olha as suas coisas todas desligadas Tudo desligado Desligado Não tem o que fazer Você acaba todo o seu poder É muito cabo, é muito botão É muita coisa pra acertar E, tipo, nada acertado Nada, desligado O Zani entrou e começou a ligar os negócios Eu entrei Só que eu tive que sair Porque tava desligado Enfim, maior confusão Aí, no meio do show Esse foi só o início É, esse foi só o início É que não tá engraçado Tá triste Tá triste Tá só decaindo, assim Não é engraçado Trágico Desesperador Desesperador Aí A gente tava tocando Bem melhor Sim E aí o telão tava passando O vídeo de telefone Sabe Tipo, tudo Errado ao extremo Aí O público do Sarará Acho que, tipo Era uma galera Não era tão jovem E eu falei Mano, a galera Tipo, é uma galera mais adulta Eu vou cantar Bem que se quis E aí eu fui cantar Bem que se quis E, tipo, mano Esqueci como é que cantava Esqueci como é que tocava Esqueci tudo A gente tentou umas cinco vezes Bem que se quis Não, não, não Peraí, peraí Chegava no pior Bem que se quis Ele cantava um pedaço O problema era isso Eu acho que o maior problema Foi isso Nunca tinha pensado nisso Pensei agora Que você começava a cantar Cantava o verso Só que na hora que chegava No pré, por exemplo Aí você esquece Aí dava pau essa hora Verdade Putz, cara E voltava E chegava nessa hora E eu rava de mão Isso pareceu Foi o nervosismo Que apagou Foi, foi Isso pareceu duas horas Na nossa cabeça, assim Aí a gente desceu do palco E, tipo, todo mundo Com uma carne Nunca mais tocou violão No palco Aí, mano Eu entrei debaixo De uma mesinha Chorei, chorei, chorei Mas foi da hora Que com esse erro Aí a gente estruturou a equipe Eu nunca mais toquei Bem que se quis Eu odeio a música Não, eu amo a música Aí a gente foi participar De uma edição Do Sarará Virtual E aí eu falei Olha, da última vez Deu pau Então agora eu vou cantar Bem que se quis Isso aí, beleza Cantei bem que se quis Foi lindo Gente, isso de chorar Debaixo da mesinha É tão BBB, né É tão VT de BBB Vocês iriam pro BBB? O Zane iria Ah, não sei Eu não sei se eu teria paciência Pra começar a jogar E tal Ia ser uma planta Eu acho Eu caí aí, pessoal Ou você ia ser igual o Scooby É, exatamente Exatamente A vida é boa É isso Você não iria? Cara, eu acho que eu iria Como uma experiência Assim, sabe De um dia ter um neto E contar que eu Fui pro BBB E vivi isso Da mesma maneira Que eu aceitei fazer a série, sabe Eu falei Mano, eu quero contar isso Pras pessoas Eu quero viver essa experiência Então eu iria pela experiência Mas eu tenho muito medo De várias coisas Tipo Mano, sei lá Ah, você solta pum A galera sabe Que soltou pum, mano Se fizer qualquer coisa É, você faz de cofoco Você soltando pum É muito confortável Muito, mano Muito Eu acho que eu ia lidar bem com isso Com a parte do pum Isso é muito tranquilo Tem muita coisa pior Pra acontecer lá É verdade Você pode sair odiado Pra sempre Cara, eu tenho uma Uma história de pum Que eu gostaria de compartilhar Cômica do pum É, eu tava em uma discussão No set De gravação da série E aí A galera tava falando sobre isso Tipo De BBB e tal Se ele beber Eu falei assim Mano, eu acho que eu tenho medo De soltar um pum alto Véi, dormindo E virar meme E virar meme e tal Aí a gente pediu Tipo uma barcona De japonesa Assim, 200 cacetadas Peças Todo mundo com medo E voltava três horas Pra começar a gravação Aí eu deitei no puffzinho E apaguei Todo mundo em volta Apagou no puffzinho Aí eu dormindo e tal Aí eu acordei Pedro, vamos gravar e tal Me levantaram Aí a produtora Chegou no meu ouvido E falou assim É... A Natália disse que você Soltou o pum dormindo E... E é isso e tal E eu tipo Mano, eu não acredito e tal E a galera jurou Você falou entrou na sua mente Entrou na minha mente E só ela ouviu Ninguém ouviu Então ela falou E a galera Não, eu duvido Você tá zoando, você tá zoando E ela jurou Por tudo que eu soltei pum Na frente da galera Aí eu fiquei muito desconfortável Eu fui gravar já sem confiança Assim Aí a Ana tava... Por causa de um pum? Cara, eu te falei Você já falou disso com sua terapeuta? Tô falando agora Pro Brasil inteiro me ouvir Eu tenho medo de soltar pum E aí eu fui gravar a cena E a Ana tava na plateia assim Do show que eu ia fazer e tal E ela também tava dormindo E aí ela chegou pra gravar E aí eu tava muito desconfortável Eu queria passar pra alguém Essa sensação que eu tive Gente, é que traumatizadíssimo Né? Traumatizadíssimo Imagina isso Eu tava dormindo E você soltou o pum E a galera ouviu e tal Ai, não acredito Mano, ela ficou Tipo, mano Não acredito, não acredito Ela ficou muito nervosa Aí depois eu desmenti Mas eu não iria pro BBB Eu acho que só por causa do pum Tá bom E aí? Não é possível Um milhão Um pum Impede ele de ganhar Um milhão de reais Um milhão de possibilidade De dar merda Não, é o medo O medo ia ser cancelamento Pra mim Nossa, um pum Lançar Sei lá, gente É minha cara É minha cara É sua cara É minha amiga É mesmo Fazer o que com a pessoa errada? Não, eu iria Mas eu ia com medo Você não é Juliette? Brincadeira Desumando Desumando Gente, eu não iria Não iria? Não, de jeito nenhum Ah, tipo Às vezes quando você já tem Uma carreira da hora E que você não vê espaço Pelo contrário Você vê possibilidades negativas Às vezes nem vale a pena Mas eu acho que eu iria nem Só pela carreira Só se fosse mesmo Pra curtir Assim Sim, experiência E é uma experiência muito louca Porque a Juliette faz você Falar na cara da pessoa Por que você não gosta dela É Isso eu acho da hora, mano E é uma experiência muito louca 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 E é uma experiência muito louca